Rogério, vamos lá. Eu olho pra você ou eu olho pra câmera? Você olha pra o celular. Pra câmera. Isso. Quais são os seus dias melhores? Os dias melhores? Boa pergunta, garota. Cara, a gente tá sempre na estrada, dia de show é sempre dia feliz, mas quando tá em casa com a família também é muito bom, né? E como a gente tem feito muito show, acho que eu tô gostando mais dos dias em casa. E o que é extremamente fácil? Extremamente fácil? Ai, ai, ai. Eu sou ruim desses níveis de ping-pong. Porque sempre vem tantas respostas na minha cabeça. Cara, faz extremamente fácil? É, subir no palco ali e hoje em dia, com o Jota, com esse tanto de música que a galera sabe todas. Então fazer um show é muito fácil, porque a galera sai cantando com a gente, todas as músicas, e isso é um carinho muito grande pro coração. Quem é o seu amor maior? Meu amor maior são meus filhos, eu tenho uma filha que se chama Nina, que tem 17 anos, e tem o Miguel de 9. Esses dois menininhos aí, né? Esses dois, esses dois. A Nina nem é tão menininha assim mais, mas o Miguelzinho ainda é aquele xodózinho ali, menininho. Os filhos são, os filhos são... Quando escrevi a canção Amor Maior, eu tava falando de uma coisa que eu ainda não tinha. E aí logo depois eu conheci a Lud, e logo depois chegou a Nina, e a vida começou a entrar no eixo. É por aí. E hoje você precisa de... Ah, hoje eu preciso, né? Hoje eu preciso de tomar um café... Hoje eu preciso de esperança, né? Enquanto houver esperança, haverá um caminho. Enquanto a gente não tiver mais esperança, acabou tudo, né? Então, esperança. Arrasou. E uma pergunta só pra gente fechar. Qual hit não é do Jota Quest, mas poderia ter sido? Ah, música que a gente gostaria... Hits que a gente gostaria de ter feito? Nossa senhora, hein? Nossa, agora você não tem... Essa é difícil, essa é difícil. Ai, quem não queria ter feito, sei lá, Tempo Perdido, Legião Urbana? Né? Quem não queria ter feito... Sei lá, Ideologia... Quero ver... Ou então, Codinome, Beija-Flor, do Cazuza, imagina, você ser o compositor de uma canção dessa. Então, muitas emoções, né? Muito bom, obrigada, viu?